Está onde? Está no deserto. Sempre no deserto, há murmuração. Você está achando, irmãos, que aquela pedra que está sendo ali lapidada, você está achando que não dá problema, irmãos? Sempre dá algum problema naquela pedra. Imagine você hoje, irmãos. Talvez você já aceitou Jesus tem mais de 10 anos. Mas até hoje você está passando pelo processo de lapidação. Porque a lapidação, irmão, ela nos traz mudança, ela nos traz transformação. Você sabe por conta de quê? Porque, para você brilhar, você tem que passar por esse processo. já pensou se nós fizesse do mundo para ficar do mesmo jeito que nós era do mundo, irmãos? Como que seria a igreja? Até briga na igreja. Né, irmão? Brigava até na mão na igreja. Mas é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha. Esse processo eu coloco na minha vida. Sabe por conta de quem? Porque eu sou um testemunho vivo diante do Senhor. Ainda que eu seja falho, mas eu sou um testemunho vivo, porque quando eu era do mundo, irmão, a pessoa não podia nem olhar para a minha cara. Eu era traficante, eu roubava, eu fazia tudo quanto o diabo queria. E quando eu vim para a igreja, o primeiro processo que eu tive, um homem que não aceitava ninguém tocar no rosto dele, um homem, irmãos, que ninguém podia nem olhar para a cara dele, agora eu vou para a igreja. E o primeiro processo é tomar dois tapas na cara. Aleluia. Será que você está preparado para isso? Aleluia, Deus. Ah? Será que você está preparado para isso, para passar por esse processo? Porque é um processo que dói. E para chegar hoje aonde que Deus me colocou, eu tive que passar por isso. Tive que ser humilhado. Tive que ser criticado. Pessoas levantavam no meio da rua e colocando o dedo na minha cara e falando que eu estava escondendo atrás da Bíblia. Mas eu tinha que ficar... Calado. Calado. Esse é o processo de Deus, irmão. Muitas das vezes, irmãos, Muitas das vezes, irmãos, no processo de Deus, acontecem coisas, irmão, que você nunca passou e você tem que passar. Para o nome do Senhor ser glorificado, tem que acontecer esse processo. Porque se fosse chegar na igreja, irmão, e logo ser pastor e ser reconhecido a mais pra cima é muito fácil. Para chegar nesse nível, irmão, tem que passar pelo processo. Tem que ser manso. Tem que ser humilde. Tem que ser temperado, né, irmão? Se você comeu a comida salgada, é bom? Que sem sal. Hã? Como que a comida tem que ser, meu filho? Temperado. Temperado. E você sabia que nós temos que ser desse jeito também, irmão? Nós não podemos ser salgados também. Está cheio de pessoas que é salgada. Mas pastor, o que é isso? Pessoa salgada. A pessoa, quando ela é salgada, irmão, tudo para eles é pecado. Tudo é rápido para eles. Tudo é motivo de problema para eles. Eles se colocam como santo até perigoso tentar até passar por cima de Deus. Então, santo que são? Deus e Deus. É o sal, irmão. É o salgado. E sabe a pessoa sem sal, sem tempero, sabe como é que ela é, irmão? É aquela pessoa que aceita de tudo. Você pode vir, você pode ficar assim, você pode fazer, irmão. Não. Você tem que ser temperado, irmão. Nós olhamos aqui uma palavra muito importante, irmão. Isso aqui fala do povo de Deus. O povo de Israel. Deus tirou, enviou Moisés para tirar o povo do Egito. E levou o povo para onde? Para o deserto. Você sabe por conta de que Deus levou eles para o deserto? Porque Deus conhecia aquele povo. Qual é que a pessoa do seu lado, Deus? Deus te conhece. É por isso que você está no deserto. Glória a Deus! Então, bate palma e glorifica o Senhor. Talvez, Se Deus fizer para você o que você quer hoje, você vai ser a mesma coisa que você era lá fora. Muitas das vezes, irmãos, é preciso a gente passar pelo processo. Para depois nós alcançar os nossos objetivos. Sabe por conta de quê? Porque o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. Para amanhã ou depois de amanhã falar. Eu estou aqui porque eu fiz isso. Não, você não fez nada. E para você chegar, você tem que passar pelo processo primeiro. E quem faz, irmão, não é nós não. É Deus que faz. É mediante processo. É mediante luta. É mediante provação. Muitas das vezes, nós falamos, Deus! Tira esta luta! Porque o ser humano é acostumado, irmão. Querer só a mornomia. E quanto mais mornomia, irmãos. A gente tem. Muito mais a gente quer ficar de barriga para cima e não quer fazer nada para Deus. Deus permite o deserto. Para a gente saber, irmão. Que sem Deus nós não somos nada. Que sem Deus nós não somos nada. Ele permite o deserto. Para mostrar para nós que sem Ele nós não somos nada, irmão. Nós não chegamos em lugar nenhum sem Deus. Agora, Deus leva o povo para o deserto. Primeiro, Ele fez uma promessa. Do mesmo jeito que Ele fez para mim e para você, Ele também fez para o povo de Israel. Ele mandou que Moisés descesse no Egito, tirasse o povo do Egito e mostrasse para o povo que tinha uma terra de mana, leite e mel, para eles irem até ela. Agora, Deus prometeu para eles uma terra, irmãos. Do mesmo jeito que Deus fez com você. Deus falou assim, ó. Vou tirar você do deserto. Do deserto. Vou tirar você do Egito. Vou te dar para você a salvação. Aleluia! É debaixo de luta. É debaixo de provação. Olha aqui a palavra de Deus, o que Ele diz? No mundo tereis o quê? Aflição. Jesus. Não prometeu, irmãos. Que seria só mar de rosa para nós, não. Não pensa que você vai viver só na tranquilidade. Que você não vai viver só na tranquilidade, não. Ainda tem um processo para você passar por Ele. Mateus capítulo 10, versículo 34, olha o que a Bíblia diz. Não pensais que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espaga. Vim porra em dissenção. Vim porra em dissenção. O homem contra seu pai. A filha contra sua mãe. A nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. É, papai, é verdade. É a palavra. Se fosse mordomia, estava bom demais. Se fosse sair do mundo para viver só de barriga para cima, seria bom demais, né irmão? Mas será que você faria a obra de Deus desse jeito? Será que ficaria tudo bom desse jeito? Viver só de bonanza? Aí eu te pergunto. Por que que você saiu do mundo? Hã? Você saiu do mundo porque você estava passando também por luta. Por prova. Agora você vê, irmãos. Olha, não pensa que aceitar a Jesus, irmão, é viver mais de rosa. Não, irmãos. Aceitar Jesus, você está entrando em uma guerra. Só que essa guerra só é um vencedor. E esse vencedor é Jesus e você também. Amém. Aceitar a Jesus dói, irmãos. Você sabe por conta de que é que dói? Uma é que você sai do mundo. E outra é que você tem que largar aquilo que você gosta. E aquilo que você fazia. Amém. Aceitar a Jesus, irmãos. É você renunciar às suas vontades. É você renunciar àquilo que você fazia lá fora. Se você bebia cerveja, você não pode beber mais. Ah, pastor, sou viciado, é? Então seu vício vai ficar lá fora. Porque agora você vai servir o Senhor. Se você fumar a maconha, você vai ter que largar a maconha. Porque agora você vai servir o Senhor. Existem pessoas que são assim. Está na igreja. E sempre está lembrando do Egito, do mundo. Sempre está dizendo, não. No mundo acontecia isso. No mundo eu fazia aquilo. No mundo eu tinha isso, eu tinha aquilo. Fui para a igreja, não tem nada. Ah, é? Você está com saudade de lá? Você está com saudade do mundo, filho? Do Egito? O povo de Israel estava no deserto. Aí voltou a água. E chegaram até Moisés. Moisés! Você tirou nós do Egito? Para levar nós para o deserto? Para morrer de sede? Por que você não deixou nós lá? A saudade do Egito. A saudade. Tem pessoas que estão na igreja e é ordinária. É desse jeito também, irmãos. Tem coragem de virar para Deus e dizer Deus. Quando eu estava lá, era diferente. Quando eu estava lá, tinha dinheiro. Eu tinha namorada. Eu tinha namorada. E agora eu estou na igreja e não tem ninguém. É. Vai continuar sem ninguém. Até Jesus formar o caráter em você primeiro. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Voltava a comida o povo. Chegava ali Moisés e dizia, Mas Moisés! Você tirou nós do Egito? Para morrer no deserto e fome? Eu não acredito! Por que ele não deixou nós do Egito? Ela quer levantar para o Egito. O povo é ordinário. Eles viam Deus fazer os sinais prodígios e maravilhas na vida deles. Mas eles não acreditavam que Deus poderia preparar uma mesa para eles no deserto. Aqui. Coloca agora. Essa epidemia aí. Muitos não trabalharam. Trabalhavam igreja? Se for olhar quase todo mundo parou de trabalhar. Faltou comida para você nesse deserto? Faltou carne? Fala a verdade. Faltou carne? Faltou comida? Deus! Ele é tão bom. Que no deserto ele usa o governador para cuidar de você. Glória a Deus! Aleluia! Até no deserto, Deus faz vilagem para você. Aleluia! Este é o amor de Deus para com a nossa vida. Aleluia! Agora eu estou te perguntando um negócio aqui nesta noite. Por que você está não morando? Quero perguntar para você. Está faltando o quê? Está faltando alguma coisa, irmãos? Nesse deserto todo. Eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, irmãos, prestem bem atenção. Você já observou o povo que está no deserto. Aonde é o lugar, irmão? Que o sol esquenta de 40 a 60 graus. Aonde é só a areia. O povo agora, o que é que eles querem no deserto, irmãos? Eles estão caçando o quê no deserto? O povo agora está caçando no deserto carne. Eu nunca vi um trem desse. O povo no deserto caçar carne. Eu nunca vi isso, não, irmãos. É só a loucura de Deus. Você sabia disso, irmãos? É a loucura de Deus. Você sabe por conta de quê? Deus é um ser tão sobrenatural. Que aonde há areia, aonde dá o sol de 60 graus. Deus está mandando carne para o povo comer. Aleluia! Glória a Deus! É Deus! É isso que Deus faz para nós, irmãos! Aleluia! Você pode estar até no deserto, irmão. Mas Deus está com você nesse deserto. E você não está sozinha nesse deserto. Glória a Deus! O povo agora caçando carne. Aí sabe o que Deus faz, irmão? Deus agora começa a mandar, irmãos. Frangaçado, irmão Jesus. Só Deus nesse ano, irmão. Não entenda esse Deus, não. Só Deus que faz uma coisa dessa. E o povo ainda está reclamando. Está comendo carne no deserto. Ainda está murmurando. Glória a Deus! 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 Eu te pergunto, o que você quer mais de Deus, gente? Glória a Deus! Deus está fazendo de tudo para você. O que você quer mais? Você viu o que a Bíblia fala? Calareis. Você tem que calar. Perdão. Muitas das vezes é difícil calar, irmãos. Olha o que a Bíblia fala. Seja... Manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Nós olhamos aqui a história do povo de Israel. Eles viam Deus fazer sinais. Maravilhas na vida deles. Mas eles não acreditavam que Deus estava com eles no deserto. A Bíblia fala que agora eles param na frente de um mar. Se nós olharmos para o mar, nós podemos ver, irmãos, que se torna uma situação muito difícil para nós passar por este mar. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Talvez você está aqui hoje. Você está diante de uma situação que para você o mar está na sua frente. Está difícil de você passar esse mar. Talvez o mar na sua vida hoje. É na sua vida sentimental. É na sua vida material. É na sua vida financeira. Nesta noite eu digo para você, não murmura não. Porque esse mar vai se abrir nesta noite em prol da tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E você vai glorificar o nome do Senhor. A Bíblia fala que agora eles estavam diante de uma situação. Preste bem atenção. Você está diante do mar hoje. Mas não pensa que não tem decepção que tem. Se você olhar para trás, você vai ver o diabo tentando de todas as formas te destruir. Sabe o que significa o diabo tentando de todas as formas te destruir. Sabe o que significa o diabo? O diabo tentando de todas as formas te destruir. E os egípcios. Vindo atrás de você para tentar destruir sua vida. Se você olhar para trás. Se você olhar para frente. Você vai ver a sua luta. O seu problema. Deus está dizendo para você. Você tem que vencer esse problema. Calado? Porque falando você não vai vencer nada. Você quer vencer o seu problema? Você quer vencer esse mar que está na sua frente? Bate o joelho no chão e começa a orar. E começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e está fazendo. Porque enquanto muitos estão lá fora, no frio, debaixo da ponte. Você está deitando numa caminha. É, meu Deus. Até duas cobertas ou mais. Traveceirinho. Uma sucuri de todo tamanho na sua frente. Né, irmãos? E ó. Você está reclamando por quê? Tem muita gente que queria ter a vida que você tem. Enquanto você está aqui, tem muitos que estão lá. No hospital. Queria estar aqui no seu lugar. Enquanto você está aqui, tem muitos lá na cadeia. Que queria estar aqui no seu lugar. Mas Deus escolheu, foi você. Sabe por quê? Porque a bênção é para você, não é para eles. Deus preparou a bênção. É para você. Só que você só vai alcançar ela com a boca fechada. O povo de Israel começou a murmurar. O povo não estava acreditando que Deus poderia mudar a história da vida deles. Eles estavam diante de uma situação que para eles estava difícil. Então, talvez o seu problema está desse jeito na sua vida. Está difícil e você está murmurando. Fala com a pessoa do seu lado. Deus, nesta noite, vai abrir o mar e vai te dar a vitória. Você crê? Sim. Então, bate palco e glorifica a Deus. Aleluia, Deus. Agora o povo chega. Chama Moisés. Mas Moisés, olha para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu os egípcios. Faraão vindo com as suas carroças, os seus cavalos. E ele dizia, olha. Nós vamos morrer. Essa luta. Eu não vou aumentar. Eu já não estou aumentando mais, Senhor. Se o Senhor não mudar, se o Senhor não entrega a providência. Eu vou sair da igreja. É, é, é. Ai, que delícia, Jesus. Muitas das vezes nós queremos colocar Deus na parede. Ou o Senhor faz. Ou então eu vou voltar para o Egito. Porque lá eu tinha namorado. Lá eu tinha namorada. Lá eu era bem-sucetido. Eu tinha dinheiro. Todo o caminho do Senhor nem dinheiro eu tenho. É, é, é. Deus tira até o dinheiro. É, é, é. O que delícia eu sou. É, é. Tira o serviço, tira tudo. É fácil demais. Adorar a Deus. Quando tudo está bom. É verdade. É muito fácil. É muito fácil. Se adorar a Deus. Quando o maridão está daquela maneira. Quando a casa está com uma pizza. Está farta. Nem mão como dinheiro. O banco está até. Pufando. Então, dinheiro. É mão. Não é, irmãos? Dá para adorar a Deus. Não dá? Eu quero ver adorar a Deus, irmão. É quando você olha para o lado do marido e vira as costas. É quando você abre a sua despista. Só tem arroz e feijão. Está bom, irmãos? Arroz e feijão. Então, vou tirar o feijão. Só tem o arroz. Eu quero ver, irmãos. Quando acorda de manhã. Querendo comer um pãozinho. Não tem pãozinho. Tem gente que põe a farinha no café. Para substituir o pão. Eu dei pão ou os pôr farinhas. É muito fácil adorar a Deus, irmão. Quando tudo está bem. Deus quer ver conhecer você. Quem é você, irmão. É quando eu não tenho nada. É quando os filhos estão daquela maneira. Só Jesus para ter misericórdia. Aí Deus quer ver quem é você. Porque nós somos assim, irmãos. Tudo nosso é querer murmurar. A gente está vendo Deus operar na nossa vida. Está vendo Deus agir na nossa vida. E tudo nosso é ficar murmurando. Irmãos. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço por essa luta. Eu agradeço por essa prova. Porque eu sei que o Senhor vai mudar a história da minha vida. Só estava passando por uma situação difícil. Tinha perdido seus filhos. Tinha perdido toda a sua riqueza. Mas ele disse. Mas ele disse. Bem sonhecei eu que tudo pode. E que nenhum dos seus filhos. É a razão. Eu sei que o senhor vai mudar a sua briga. Mas ele disse. Que tem que is... Que tem que is... Você tem que israelita.